Música Bandeirinhas, balões, vestidos de chita e chapéu de palha. Chegou o mês de junho e com ele as festas típicas desse período. Bom para quem gosta e melhor ainda para o comércio. E enquanto as fogueiras queimam para celebrar Santo Antônio, São Pedro e São João, o forno de quem prepara comidas típicas para o período junino também não para. É o caso dessa panificadora, que aumentou sua produção para atender a demanda dos clientes. Os produtos juninos nós vendemos bem no resto do ano, porque as pessoas compram naturalmente pela própria cultura nordestina. Mas só que o bolo de milho, o pé de moleque, o vatapá, nós vendemos no período junino 450% a mais do que nos outros períodos. Porque pelo próprio ritmo que a cidade anda, que o estado anda, as pessoas querem comer isso. Não é à toa que o período junino perde apenas para o Natal. Reginaldo, mais conhecido como Zé Testinha, comprova isso. Segundo ele, para cada vestido são necessários 20 metros de tecidos e 30 de fita. Se cada participante comprasse sua fantasia, teria que desembolsar pelo menos 400 reais. É uma cadeia, desde a mesa de corte até estar vestido. Porque depois que está vestido, já entra outro tipo de comércio, que é o comércio de transporte, que você tem que transportar, você tem que pagar uma empresa para te levar. Ainda tem também o outro tipo de comércio do mês junino, que a gente proporciona também. São os arraiares, que são as barracas, bandeirola. É uma cadeia muito grande. E não para por aí. As quadrilhas, que são responsáveis pelos grandes espetáculos, escondem nos bastidores um lucro significativo para o comércio formal e informal, diretamente relacionados ao período. Do sapato até o arranjo, são tudo gente que trabalha e quer receber dinheiro. Não faz como a gente faz, com vocação. É uma brincadeira, certo, mas tem a parte séria. Série que é de pagar todos os profissionais, até os músicos que tocam com a gente. Legenda por Sônia Ruberti Ainda por Sônia Ruberti